Música Música Fala meus queridos amigos Tudo bem com vocês? Aqui é o José Nilson Rodrigues do site Busão de Natal e hoje eu estou na garagem da Viação Nordeste, para trazer uma novidade bem legal a evolução da publicidade em ônibus aqui no Rio Grande do Norte houve-se um tempo em que as empresas anunciavam nas laterais dos ônibus depois houve uma evolução e começaram a usar a parte das traseiras só a parte do vidro chamado de Busdó e com o tempo o mercado foi evoluindo, evoluindo e começaram a usar a traseira completa, chamada de Backbuys em 2000, meados dos anos 2000, por ali, a empresa Trampolim da Vitória trouxe uns carros com ar-condicionado e houve a possibilidade de plotar ele completo somente esses carros tinham publicidade completa em sua carroceria quando esses carros foram desativados nunca mais algo parecido aconteceu só que agora a história volta e volta com uma inovação porque naquele tempo era ônibus urbano que eram plotados agora eu vou mostrar para vocês um ônibus rodoviário segmento de turismo que foi totalmente plotado com a campanha da Claro para quem não sabe desde a última segunda-feira Natal esse passou a ter o sinal 5G e a Claro plotou esse ônibus aqui esse ônibus é da empresa Terra Dourada é o carro 1710 um Paradiso 1200 montado sobre o chassi Mercedes-Benz e eu vou trazer para vocês detalhes de como foi feita essa plotagem não como foi feito porque não houve uma gravação mas eu vou trazer o antes e o depois desse ônibus aqui para vocês pronto como vocês podem ver o ônibus tem a frente retrovisor traseira e lateral por completo plotado a campanha da Claro que traz ali a mensagem internet móvel mais rápida do Brasil ainda mais rápida entendeu o serviço foi totalmente feito pelo meu amigo Franklin Frank Películas graças a ele que eu estou aqui fazendo esse videozinho aqui para vocês a Nordeste cedeu o espaço para ele fazer o serviço e agora nos cedeu para a gente fazer essa gravação ônibus todo todo plotado normalmente a gente vê essa esse tipo de padrão de publicidade nos carros do Rio de Janeiro no BRT acho que Rio de Janeiro São Paulo não mas acho que Rio de Janeiro só veio no Rio de Janeiro aqui ainda falta dar o acabamento o menino vai botar a corujinha que está faltando ficou bacana né turma é um carrinho da Terra Dourada esse ônibus gente vai ficar circulando em Natal é só para divulgar mesmo ele é um outdoor ambulante bonito de verdade bonito quem é é ele então você busólogo de Natal que mora aqui tem a oportunidade de ver esse carro fotografe se fosse nos tempos dos pokémons isso daí seria considerado um pokémon raro olha aí rola como é bonito rapaz o serviço ficou bom ficou bom de verdade e é isso vou postar algumas fotos lá no site do busão de natal.com corre lá abre a galeria de fotos você vai ver milhões de fotos desse carro aqui todos os ângulos que você possa imaginar valeu turma e até o próximo vídeo do busão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.